Tarda, mas não falha, não falha. Ângelo Rigon semana passada me pediu para levantar alguns números em relação à ocupação de leitos de UTI no Hospital Universitário de Maringá. E 72% das pessoas internadas no HU estão com esquema vacinal incompleto ou são de não vacinados. 12% não foram informados e 16% das internações são de pessoas com esquema vacinal completo. Do total, desses 72%, 28% são de não vacinados e 44% que tomaram uma dose ou duas no esquema vacinal incompleto. E os dados são oficiais do Hospital Universitário. Daí os números, Rigon. Obrigado. Isso significa que 16% não são 80%. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento no que houve. Não dá trela e isso é muito fácil de chegar no ouvido, não estou dizendo que é culpa da pessoa, mas é muito fácil de chegar no ouvido. E quando mais os caras repetem, parece que mais verdadeira é a informação. Só tenho a te parabenizar. Celestino. Então, eu estou aqui os números aqui de Brasília, ocupação de Brasília, porque esse dado que eu te passei foi da semana retrasada, não foi da semana passada, mas dos dados de Brasília de ontem, 12 pessoas internadas, as 12 com segunda dose, 4 com dose de reforço. 100% dos leitos em Brasília são ocupados com pessoas vacinadas. Então, modifica de um dia para o outro, é óbvio. Os dados que eu trouxe são do HU, não de Brasília. Sim, do HU não, só para fazer um comparativo. Eu estou pegando os dados de ontem de Brasília. Se você pegar amanhã, com certeza vai ter mudado. Eu vou explicar a morosidade do processo. Quando a pessoa chega para ser internada, esses dados que eu trouxe são gerais, tanto de enfermaria, são tanto de enfermaria, quanto de UTI, tá? E assim, é muito difícil você ter de bate-pronto, inclusive foi bem difícil conseguir esses números, porque os enfermeiros, eles têm que ligar para os familiares, para saber se tomou ou não, uma dose, duas doses, não tomou vacina, para entender. Então, é um número que eu consigo de bate-pronto, inclusive estou desde quarta-feira da semana passada, quando os números foram trazidos, vai fazer uma semana, levantando esses números. E só agora consegui ter acesso. Eu sou jornalista, eu trabalho com isso todo dia, ligando para esse pessoal. Ele tem um assessor de empresa lá dentro da HU. Que não está fácil para ele também, diga-se de passagem, para levantar os números. Pode falar, Vitigal. Eu acho que demonstra mais uma vez, Vitor, não é sem puxar saquismo, é uma seriedade e profissionalismo que você tem como jornalista. Foi atrás da informação, a informação pesquisada, uma informação com responsabilidade, e a informação que você traz com responsabilidade é essa, desses números aqui de Maringá, de uma determinada data do HU. 72% das pessoas internadas estavam com ou não estavam vacinadas ou estavam com um esquema de vacinação completa. Isso é jornalismo com responsabilidade. Isso é jornalismo com responsabilidade. Não é chegar aqui e falar, mas eu pesquisei na faculdade de Massachusetts, Ohio, ontem à noite, a minha time me mandou um zap ontem à noite. Isso aí não, isso aí não. O que você fez está de parabéns, jornalismo sério. O que eu quero deixar registrado é que também o Celestino tem razão. Evidentemente que os números podem ter mudado de uma semana para cá. Não, mas quem tem razão é o Paulo Vidigal. Ele sabe tudo, ele é professor de Deus. Ele sabe tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo.